Olá, minhas amigas e meus amigos, companheiras e companheiros, alegrias, muitas alegrias. As alegrias são tantas neste mês de agosto que ele deixa de ser o mês de agosto, o mês do desgosto. Pode ser mês de desgosto para o Bolsonaro, o Etcaterva. Para nós é só alegria. Ver Mauro Cid na cadeia, confessa, não confessa, fala, não fala. Ver Delgatti sendo condenado e ao mesmo tempo dedurando. Ver Valdemar na costa sendo devassado no seu sigilo. Bolsonaro e Michele devassados no seu sigilo. General Lourena. A impressão que eu tenho é que eu já estou vivendo na Venezuela, ou não. Olá, minhas amigas, boa semana para todos. Estamos juntos. E a notícia mais alviçareira, embora cínica e hipócrita, é a notícia de que o TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, absolveu Dilma do crime das pedaladas. Ou seja, disse que nunca houve crime de pedalada, que não era crime suficiente para o impeachment de Dilma. O que fica claro, o golpe das forças reacionárias, das forças da classe dominante, dos ricos, dos burgueses, em cima de um governo popular e de uma mulher. Uma mulher jamais poderia dar certo no Brasil, nesse sistema patriarcal, nesse sistema machista. Imagina se uma mulher é reeleita, segunda vez para a presidência da república, e termina bem o mandato, reentra para a história. A grande sacanagem que este partido abrâmico, estes filhos de Abraão, esse machismo, esse matriarcado todo, a grande sacanagem que eles fizeram, é nunca mais uma mulher assume o poder. Mulher não tem condição. Olha a Dilma, vai votar numa mulher? Para quê? Para meter os pés pelas mãos? Já chega a Dilma. Eles não conseguiram fazer isso com o operário metalúrgico, que é Lula. Ou seja, o operário pode novamente concorrer à eleição no Brasil. Mulher, eles desmoralizam. É o machismo, antes de mais nada, o machismo imperando. E agora vem de público o TRF1 dizer que não, que não houve pedalada, que Dilma inocente. E como fica essa situação, então, para nós eleitores? Se os babacas dos bolsonaristas estão dizendo que 57 milhões de votos serão roubados se Bolsonaro for preso? E nós, os 50 milhões de votos que votamos em Dilma para o segundo mandato? Como fica isso? Ela é inocente. Vamos reconduzi-la à presidência para ela terminar o mandato dela? Não, fica por isso mesmo. Passa-se um pano, faz-se o arranjo do grande comitê que governa o Estado capitalista brasileiro, o grande comitê burguês, que vai desde a justiça, que é um comitê burguês para gerir a justiça, até a Assembleia Legislativa, Câmara, Senado, que são todos os legisladores, e por último o presidente, independente de ser Lula ou não, que é o gerente geral do capitalismo do Brasil. Ninguém tem dúvida disso. Esse é o sistema e é assim que funciona. E agora? Como fica? Onde é que enfia a cara? Quem votou contra? Quem votou pelo Impede? Pelo Brasil, pelos meus filhos, pelo meu papagaio, pelo pentelho do meu saco, por qualquer porra eles votaram. Com a vergonha de Bolsonaro. Pelo brilhante coronel torturador, brilhante Ustra, pelo Brasil. Ora, já é um absurdo. E agora? Fica um como? Não fica como? Fica por isso mesmo, né? Como se a gente tivesse memória curta. E tendo memória curta, eu me lembro de pedir a vocês que ajudem o nosso canal. Compartilhem. Se gostando, estão gostando desse vídeo, dêem like. Mandem comentários. Eu leio todos os comentários. Às vezes eu respondo, às vezes não respondo, não dá tempo. Mas eu leio todos. Vamos engajar este vídeo, engajar o canal, fazer o canal ser mais proativo. Eu dependo muito de vocês. Eu só existo, só sou confirmado pelo olhar de vocês. É o olhar de vocês que dizem se eu tenho autoridade para falar o que eu digo ou não. E tornem-se membro. É muito importante ser membro do canal. Tem benefícios, tem live exclusiva semanalmente, tem vídeo exclusivo semanalmente, tem sorteio de brindes, tem brindes distribuídos, tem encontros nacionais de sassariqueiros. Por R$7,90, o preço mais baixo para ser membro, você participa disso tudo. Tem preferência na leitura do chat. Tem vários benefícios. Então, sejam membros, deem like, mandem pix. Olha o pix aí embaixo, olha aí. Bemvindo.com.br. É muito importante. Não para a gente viver de pix, mas é nosso trabalho, é nossa confirmação, atualização. Mas voltando, portanto, à confirmação e atualização de Dilma Rousseff, mulher digna, batalhadora, trabalhadora, mas que a burguesia e o machismo não podia permitir que ela assumisse o poder, que ela terminasse seu governo. Para botar aquele pulha, para botar aquela água com açúcar, aquela coisa nojenta, aquela água suja de esgoto, Michel Temer. Metido a poeta. Como se não bastasse. Ele metido a poeta e o ministro da defesa do Zé Muss metido a cantor. Que porra é essa? Está tudo fora do lugar. O que é isso? Não. Depois Michel Temer abre o caminho com a prisão do Lula, com o impeachment da Dilma, o PT é o horror, o PT é o antro dos capetas e dos demônios. Em nome de Jesus, vamos votar em Bolsonaro. Nem a igreja, mas Bolsonaro vai. Nem faz uma oração. Aliás, nunca fez oração nenhuma. E babaca são os bispos e os sacerdotes que puseram a mão na cabeça dele abençoando. Aquilo é o próprio capeta botando a mão no capeta. É a criação dos capetinhos. Mas esse é outro assunto. Eu começo a me enraivecer e perco o fio da miada. O importante é perceber a hipocrisia e o cinismo do sistema. Dilma é absolvida das pedaladas fiscais. Coisa que deveria ter sido rapidamente feita na época do impeachment. Nós não teríamos o impeachment porque a justiça agiria a favor dela. Entretanto, a justiça embarcou no golpe. Quem se lembra do Juca dizendo vem aí com o STF e tudo. Nós vamos caçar Dilma com o STF e tudo. E o STF ficou omisso e deixou ser caçada. Agora o STF paga o preço de ter sido enxovalhado no impeachment da Dilma. Quando o Alexandre Moraes é enxovalhado, quando o Gilmar Mendes, quando vários outros... é aquele que é um dos mais aristocratas de todos, acho que é o Cardoso, são enxovalhados, é fruto do que eles não fizeram em 2016, e que eles permitiram que a justiça fosse envolvida num golpe contra a democracia e num golpe claríssimo das instituições poderosas que dominam o mercado financeiro. Não é nem o mercado industrial, é o mercado financeiro, os rentistas, sobretudo. Mas vamos em frente. Mas essa mágoa a gente carrega. Essa mágoa da hipocrisia e do cinismo de autoridades que deveriam estar defendendo, lidando com a democracia e permitindo o enterro da democracia, o surgimento de Michel Temer e de Bolsonaro. E quanto trabalho nos deu e está dando até hoje para limpar esses anos tristes. Viva Dilma, viva Lula, viva o povo brasileiro, como diria João Baldo Ribeiro, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Mas pelo rabo do tatu ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.